E aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vamos utilizar a equação do PIB que já vimos em vídeos anteriores para pensar como a poupança nacional se relaciona com o investimento. E, claro, muito do que vamos ver aqui se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governos se referem a esse país. E você vai ver que, para criar essa relação, vamos precisar apenas de algumas manipulações algébricas. E outra maneira de pensar nesse PIB é que ele é a renda nacional e que pode ser representado com um Y maiúsculo. Então, esse PIB ou renda nacional nada mais é do que a soma do consumo, mais o investimento, mais gastos do governo em uma economia fechada. E, ainda, podemos somar isso com uma economia aberta, onde você tem exportações líquidas aqui. Porém, vamos nos concentrar apenas em uma economia fechada neste vídeo. E, em outras aulas, vamos expandir um pouco esse conceito. Mas, enfim, será que conseguimos realizar algumas manipulações algébricas nessa equação para criar a relação que queremos? Se subtrairmos C e G em ambos os membros dessa equação, vamos ficar com Y menos C menos G, que é igual ao investimento, correto? Agora, será que podemos reescrever esse lado esquerdo de outra maneira? Em nível nacional, essa é a receita menos o quanto está se consumindo, menos o quanto o governo está gastando, ou seja, a receita menos diferentes tipos de gastos, portanto, é a poupança nacional. E, às vezes, representamos ela por um S maiúsculo, e que, nesse caso, vai ser igual ao investimento. Mas, claro, se isso não ficou tão intuitivo para você, pense da seguinte forma. Se eu estou guardando coisas em um banco, esse banco vai emprestar esse dinheiro, correto? E esse dinheiro vai ser utilizado para o investimento. Além disso, você também pode fazer algumas manipulações aqui, se quiser pensar em impostos. Por exemplo, vamos dizer que T seja igual aos impostos, às taxas, e que eu poderia chamar de I. Mas, como eu já tenho um I aqui, eu vou chamar de T. E, sabendo disso, vamos pensar primeiro na economia privada. De novo, nós temos a renda nacional ou economia fechada, menos o gasto com o consumo, e as pessoas vão ter que pagar impostos, portanto, menos T. E aí, eu te pergunto, para onde vão esses impostos? Vão para o governo, correto? Portanto, permanecem na economia. E veja bem, eu posso fazer essa manipulação porque eu não estou alterando o resultado da equação. Eu estou apenas subtraindo e somando a mesma quantidade de impostos. Por isso, o valor não vai ser alterado. E ainda vamos subtrair isso pelos gastos do governo. Essas duas equações são equivalentes. Com isso, essa segunda vai ser igual ao nosso investimento em nossa economia fechada. Agora, esse lado esquerdo, você pode entender como uma economia privada. Nós temos a nossa renda nacional e subtraímos ela pelo que está sendo consumido, menos o que está sendo pago ao governo. E aí, ficamos com o que chamamos de poupança privada. E, se você prestar atenção, essa segunda parte é o que o governo recebe menos o quanto ele gasta. É o que chamamos de poupança pública. E, na maioria dos países, isso aqui ou é neutro ou é negativo, porque o governo está gastando mais do que arrecada. Mas, de qualquer maneira, T menos G é a poupança pública. E, se você soma com a poupança privada, você vai obter uma economia nacional ou poupança nacional. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!